Olá, é o Tom Bom. Hoje é sábado e nós estamos aqui na Alertics.com. Bom, essa loja aqui, ela é especialmente para quem tem alergia. Aquela pessoa que tem alergia a tudo. Eu sou uma dessas pessoas. Quem tem alergia a brinco, alergia a maquiagem, alergia a glúten, a lactose, a ovo. Bom, eu sou uma dessas pessoas. Se você também é, vem conferir. Essa loja é bem legal. Bom, além de preparo para bolos, travesseiros anti-refluxo e capa para travesseiro, tem também maquiagem, brincos, para você que tem todo esse tipo de alergia, né? Esses brincos são ideais. São brincos anti-alérgicos, tem gel calmante para a pele, ali tem esmaltes, maquiagem. Gente, é tudo de bom. Você que tem algum tipo de alergia, tem que vir conferir, porque vale a pena. Bom, agora eu estou aqui com o José Roberto, que é o proprietário da alertx.com, para saber de onde surgiu a ideia de montar essa loja. Olá, José Roberto. Bom dia. Tudo bom? Então, a nossa ideia veio a partir que nós estávamos indo no médio para fazer umas coisas básicas, né? E vimos que a procura para produtos alérgicos, tanto como alimentício, quanto maquiagem, jóia, alguma coisa, era demais. Então, a gente pesquisou. No Acre não tem pimenta, calcó, essa cidade não tem. Então, a gente pensou, vamos abrir alguma coisa voltada para esse público. Daí a gente pensou, fez os orçamentos, pensamos em abrir até uma franquia, mas daí não compensava, porque ia ficar muito limitado as marcas para me vender. Então, a gente pensou, vamos abrir uma loja normal e ter várias marcas para todo o público, né? Tanto do mais barato até o mais caro, né? Então, a gente tem maquiagem, temos shampoo, condicionador, desodorante, de tudo um pouco, porque a alergia hoje não é só alimentícia, né? Então, é várias outras coisas. Então, você que tem, pode dar uma passadinha aqui. A pedindo é Capitão Castro, 39,99. Bom, muito obrigada. Muito obrigada pela ideia maravilhosa. Eu também sou alérgica, vai resolver a minha vida. Eu que agradeço, Júnior. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, ficamos aqui na alergics.com. Tchau, tchau.